Música Te amo Você é lindo Acho que eu nunca mais vou conseguir viver sem você, sabia? Que lindo isso Ah, mas não é pra ser lindo Não Não é a verdade da minha vida Mas mesmo assim é lindo Sério Eu não tenho uma certeza aqui dentro De que eu vou ser seu pra sempre Tem Nem me machucar Em meu corpo Em minha alma Eu te quero Sempre você é como um anjo pra mim Te amo Vem comigo pra ser feliz Eu sei Eternamente vai ser assim Você é o meu Eu tenho certeza que eu vou ficar com você pro resto da minha vida, sabia? Hã? Pode acabar a banda, pode acabar o colégio, a nossa amizade com todo mundo, pode acabar tudo E a única coisa Tenho certeza que não vai acabar nunca É o meu amor por você Você é perfeito pra mim Eu te amo Eu te amo cada dia mais Você é pouco ainda Pouco Quero muito mais Acho que nem tem mais espaço Não, mas eu calmo mais e mais e mais fundo nesse seu coração Não precisa Ele já é todo seu Quero ele pra sempre Depois de tudo eu aprendi o que é ser feliz Não tenho medo de dizer você é tudo O que eu sempre quis Eu te quero, baby Eu te quero, baby Como um anjo pra mim Eu te quero, baby Eu te quero sempre Você é como um anjo pra mim Te amo Vem comigo pra ser feliz Eu sei Eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Eu sei Tudo pra mim Tudo pra mim Vem ser feliz Vem ser feliz Como um anjo pra mim